O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 600 anos, por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou introduzidas em qualquer orifício. Este vídeo também não é recomendado para pessoas que não entendem que isso aqui é fanfic. Os nomes e casos podem se assemelhar com pessoas reais, mas as histórias são criadas por um velho burro de 55 anos que não tem mais o que fazer e fica imitando fanfic de casal que não existe, meu Deus! Porque eu estou falando de mim mesmo na terceira pessoa. Enfim, se você não tem capacidade de entender essas coisas, não assista esse vídeo. Esse canal é 100% Cameron Shipper, então se você é rola shipper, favor, não assisti falando em rola, meu Deus, lembrei do Shawn Mendes. Muitos dizem que eu não tiro a rola dele da boca, queria. Enfim, mais uma vez para os demais, os que entendem que aqui é uma fanfic e não tem nada a ver com a reality, bom vídeo! Ó! Vai! Bom gente, a primeira notícia de hoje é uma notícia bem triste Se você estiver ouvindo fogos de artifício por aí, isso não tem nada a ver com essa notícia Gente, por favor A Psycho, gravadora do Simon Carroll Fechou, não existe mais, não é mais dona e proprietária do nome Fifth Harmony ou One Direction Gente, por favor Quando eu ouvi essa notícia, eu realmente chorei, eu chorei Gente, um minuto de silêncio, sabe? Que a gente sabe como é perder, né? A gente sabe como é fechar uma empresa, né? Tudo bom, Simon? Como você está? Gente, olha, eu vou fazer um brinde aqui, tá? Vou até pegar minha garrafinha que é melhor Mas isso não tem nada a ver com festejos ou comemorações Isso aqui é só de tristeza mesmo, tá bom? Enfim, gente, a gravadora Psycho não existindo mais O Simon não estando mais ali à frente dessas, né? Do Fifth Harmony, do One Direction As meninas, provavelmente, elas têm agora o direito completo da Fifth Harmony, né? Do grupo Fifth Harmony Então, se caso elas voltarem um dia Elas que vão escolher e decidir o que fazer O que não deixar de fazer Muito que bem, muito que legal E olha, por coincidência ou não, tá? Depois desse fechamento da Psycho A gente tem aí várias musics vazadas Teve música do Fifth Harmony vazada Inclusive, Fifth Harmony tem já uns dois, três álbuns Só de músicas vazadas, né? Eu, pelo menos, tenho umas vinte, vinte e cinco músicas aqui Só de Fifth Harmony vazadas Camila nem se fala também Que já tinha um arranque de músicas vazadas Agora, então, tem mais um bocadinho ali Que a gente vai falar muito sobre essas músicas hoje Porque essas músicas dizem Essas músicas Ai, Luiz Eu não shippo mais Camry, Luiz Eu não aguento mais Eu não julgo você que não chupa Não chupa, não Não shippa Mas chuparia, né? Chuparia Vamos abrir o enquete Chuparia Não chuparia Mas assim, eu não julgo quem não shippa Mas assim Vamos combinar, né? Que, olha Parece que eles fazem de propósito Parece que tiraram as músicas da Camila do romance Você vê que a era romance Seria uma era bem diferente do que é Se não fosse É... Se não fosse o amor, gente Por favor, não vamos soltar hate Se vocês ficam soltando hate Se não fosse o amor da vida da Camila Se fosse esse relacionamento incrível Que relacionamento Já casaram? Já tiveram filhos? Que relacionamento gostoso de se ver Não virou chacota mundial, não, tá? É um exemplo de romance A ser seguido É o relacionamento da Camila Com o Sean Então se a era romance Não tivesse Eles tivessem Desviado o foco Tentado enfiar o Sean Em tudo Gente, você sentia que agora Enfiar o Sean Já sentia uma apontada ali No meu útero imaginário Se eles não tivessem tentado Enfiar todo o relacionamento Blá, 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 blá Enfiar esse relacionamento Dentro aí Da era romance A gente teria uma outra Era A gente teria um outro Um outro conceito Uma outra coesão Uma outra aclamação Que é o que a Camila merece, não é? E aí, dessas músicas vazadas Eu não sei se é da era romance Mas provavelmente deve ser, tá? Se não for, a gente coloca que é Porque aqui a gente não tá querendo saber a verdade A gente quer fanficar, não é mesmo? Tem duas músicas, né? Uma é Taxi Tá? Vou de Taxi Luiz Ela tá imitando a Eliana, Luiz Conta a verdade pra gente Não É o mesmo conceito de Taxi Mas é um Taxi diferente Aqueles amarelinhos de Nova York Mas tem outras canções ali Que olha, gente Mostra a Camila Super cadelinha Uma cadelinha De uns olhos verdes Põe o olho do Sean Na tela, diretor Põe o olho do Sean Tá vendo? O olho verde Então, Camila é apaixonada Por esses olhos verdes, né? Ela realmente sempre está comentando sobre isso E essas canções falam sobre isso Não é muito estranho Tirarem essa música Descartarem essa música Da era romance Ia ficar muito na cara, né? E não entendi por quê Porque o Sean tem olho verde, não tem? O Sean, Camila, tipo, eles me respondam Não tem olho verde? Tem, gente Por favor É que às vezes Eu vou explicar pra vocês É que às vezes A luz não ajuda Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você olha que meu olho A olho nu Você fala assim Ai, Luiz Eu tenho um olho castanho Um negócio meio coisado Mas se você, olha Colocar assim Meu olho Tá vendo? E colocar uma luz Você não vê o negócio mais claro? Tem o negócio mais claro, não tem? Às vezes, gente Foi esse o conceito, né? Às vezes Geralmente Às vezes acorda Ele com a lanterna No olho dele, né? Às vezes é isso Vocês ficam falando Ai, não é o Sean O olho dele não é verde Gente, às vezes Ó Botou ali uma Uma lanterna No olho dele Ficou claro Ela pegou Confundiu Às vezes é daltônica A gente não sabe Mas pra os que acham Que não Sempre tem um que acha Que não Diz que é a Lauren, né? Gente Diz que é a Lauren Porque a Lauren Tem o olho verde E é bem marcante Que o dela não precisa Do negócio da lanterna No olho A olho nu Você vê que é verde Mas sim Só dizem por aí Já vou dizer isso Jamais vou dizer isso Jamais direi Mas tá, vamos lá Das moças que vazou da Camila Se não me engano Vazou Taxi Vazou Eyes on You Né? Terrified E outra lá com o Pharrell Tá? Eu vou começar Citando algumas coisinhas ali De Terrified Ó, vamos começar com Terrified Ela coloca aqui Suas mãos estão todas emaranhadas No meu cabelo Deve ser a química Isso mesmo Meus planos são O que você quiser, baby Que delícia, Camila Você tem tudo de mim Muito gostoso Me leve, me salve Estou me apaixonando Por esses beijos E os meus lábios Estou ligando Estou tão ligado Estou tão ligado Que está me deixando Doente Que gostoso Fico acordado Pensando se eu Admitir Eu acho bacana Né? Porque É algo que eu sempre Já comentei aqui Várias vezes Nessas minhas fanfics Da vida Como a Camila No relacionamento Heterossexual No relacionamento Padrão Branco Heteronormativo Todo perfeitinho Bem estilo Disney Como é um peso Para ela Como ela tem que admitir Tem que dizer Tem que assumir As músicas dela Sempre rola um negócio Desse Nossa Que pecado Nossa Eu tenho que assumir Eu tenho que me redimir Eu tenho que Né? Aí aqui Mais uma vez Né? Eu estou olhando Para você Estou apavorado Terrifying Terrifying Quase estou dormindo Ou acordado Não consigo tirar você Do meu cérebro Quando não estou no carro Está ficando difícil Para não relaxar Em seu lugar Você está com sono? Então acorde Eu preciso beijar Seu rosto Esses seus olhos verdes Esses céus alinhados Aí a gente vem Né? Você vê O início da música Está falando Que ela está pensando Em arriscar Em dizer algo E ela está super Apavorada E aí agora Nessa segunda fase Ela diz assim Olha Está dormindo? Acorda Quero te beijar E olhar seus olhos verdes E aí a gente Abre para o questionamento O que é que vocês acham Aí das suas casinhas? Vocês acham que é Ela ali na cama Com o Sean Falkin Mendes E ela pegando a lanterna E botando no olho dele Para ver se clareia um pouco Tem aquelas lentes também Né? A que tive Né? Lentes Maravilhosas Será que é? Será que é alguma coisa Ali deles? Né? De ela colocar uma lente Ou não Ou é outra pessoa O que é que vocês acham? Mas aí já é a segunda música Se não me engano Ou terceira Que a Camila fala Esses benditos olhos verdes Né? Então É alguma coisa Que realmente mexeu As estruturas dela E você vê que aqui Nessa música Ela fala muito de Que está É É Apavorada Né? De perder essa pessoa Né? De não saber Se ela vai ficar pra sempre Então É algo de a gente perceber Aí ó Me leve Cadê? Me leve aqui Peraí Deixa eu voltar aqui um pouquinho Me leve Me salve Estou me apaixonando Por este beijos Em meus lábios Estou tão ligado Estou tão ligado Que estão me deixando doente Ou seja Ela estava tão vidrada naquilo Que ela já estava ali Na lelé da cuca Fique acordado pensando E se eu admitir Tá vendo? Toda hora Todo momento E se eu Eu acho que é uma coisa Gente Que a Camila Ela deve ficar o tempo todo Lá tendo na teca Porra E se eu tivesse dado a mão A Lauren Naquele dia Né? No palco E se eu tivesse Coragem ali Tivesse se assumido com ela E tivesse Né? Como estaria Minha vida agora? Será que a Camila Né? Não fica pensando Por isso que diz Aquele ditado Né? Antes Morrer não Antes de dormir Arrependido Do que morrer Ô Morrer Jogou a morte na cabeça Né? Antes de dormir Arrependido Do que dormir Na vontade Camila Você ó Amarelou Ficou por isso mesmo Agora fica aí Escrevendo Que está aí É Super Preocupada Terrified Né? Porque não falou O que tinha que falar Anjinho Agora já Agora já tá Será que é tarde? Vamos para as próximas canções Ó Em táxi Ela diz Algumas coisinhas assim Engraçado como ninguém sabe De nossas piadas internas Deixa eu abaixar um pouquinho Você conhece os meus demônios Por nome Eu conheço sua linda alma Todos os segredos Que guardamos Você vai saber Que eu nunca vou te deixar Eu apenas Então continuo apenas Me beijando suavemente Me abraçando Sussurrando Baixinho É Querido Eu acho Que será Que essa será A maior história De amor Que nunca foi contada Pega isso Nunca foi tão profundo É Temática Relacionado a Cameron Porque assim Era uma coisa Já Quem é Larry Shipper Como eu Primeiro foi Larry Shipper Porque primeiro teve A One Direct Já sabe que a gente tinha Uma ideia assim Se eles nunca se assumirem Poxa Criamos a maior história De amor Não se assumiram Mas a gente acabou criando A maior história De amor Com Cameron Era a mesma coisa A gente vivia dizendo isso Ali no fandom E tal Naquelas épocas maravilhosas Que a gente existiu Porque hoje Hoje assim É muito amor Hoje Nossa senhora É capaz da gente Se achar chinado Mas assim E a gente vivia dizendo isso Olha Se não for verdade A gente acabou criando A maior história De amor Que já existiu E a gente Todo mundo sabe O quanto Camila Ela era Muito envolvida ali Não só Camila Todas as meninas Mas assim Como a gente está falando De Cameron Tanto Camila Quanto a Lauren Elas sempre estavam ali Muito presentes no Twitter A gente já tem várias Coisinhas assim De Camila ou Lauren Curtindo coisas Em perfil Cameron Vendo alguma fanfic Então com certeza Isso até foi Já caiu ali Nos olhares delas De que Era a maior história De amor Que a gente criou No caso Essa música Ela conta essa história De que tipo Ela E essa pessoa Que ela ama Viveram isso juntos Viveram E se amam E foi Perfeito E grandioso E só quando estiverem Velhinhos Que ela vai contar Essa história Porque tem muito A ser revelado Então assim Nossa senhora Como é que Olha É sério Eu Eu fico brincando aqui Mas gente Não casa Não casa Eu entendo Eu entendo que Casais Heterossexuais Eles até podem ter Um romance Escondido E tal Mas não tem sentido Nenhum Não tem sentido A Camila Teve um relacionamento Com o Sean Quer dizer Tem um relacionamento Com o Sean Teve um relacionamento Com o Matthew Já teve um lance Lá com O Austin Marrone Essas coisas Que a gente sabe Publicamente Então assim Não tem sentido Nenhum Desses relacionamentos Foi um relacionamento Às escondidas Todos A gente teve Um monte de fotos Um monte de esposas Sabe O Matthew Vivia com a Camila Para cima e para baixo Inclusive Veio para o Brasil Com ela O Sean Nem se fala Nossa Acho que Eu nunca vi A Camila ser tão exposta Quanto foi No relacionamento Com o Sean Quanto está sendo No relacionamento Do Sean Então assim Não tem segredos Não tem o que guardar Não é nada escondido Então Essa música Está retratando Um relacionamento Que ela não pôde assumir Que ela não pôde Externar Sabe Que não pôde expor Quem foi? Quem foi? A única pessoa Que todo mundo Todo mundo Que eu falo assim Mas a maioria das pessoas Que conhece Já especularam Em algum momento Quem foi essa pessoa? Então assim Nossa Faz muito sentido Eles tirarem Essa música Teria muito sentido Na era romance É uma música Que faz muito sentido Na era romance Mas também faz muito sentido Eles tirarem Primeiro aquela música lá Da Camila Falando desses tais Olhos verdes Faz muito sentido Eles tirarem Eles vão falar Não vamos colocar isso aqui O álbum se chama romance Você está contando Várias histórias de amor Aí você tem uma música Que você Que é liar Que se você falar a verdade Você se fode toda Então tem que ficar mentindo Aí tem Shameless Que você está praticamente Confessando No confessionário Com uma mulher lá E aí você coloca Uma música Com um olho verde Outra música Dizendo que você Tem coisas a ser reveladas E quando você Tiverem velhos Vocês vão falar É óbvio Que eles iam tirar isso Não existe isso Mas se vocês falarem Para pensar Todo o conceito Na cabeça da Camila De que tipo assim O álbum romance Seria assim E falaria sobre essas coisas E ela daria a gente Essas coisas Esse conceito existiu Na cabeça dela Eles podem ter tirado E tentado empurrar ali O romance do chão com ela E ó O álbum é para ele E tudo mais Eles tentaram Mas você está entendendo Que tipo assim Existia um conceito antes E essas músicas Elas mostram muito a linha Do raciocínio Que ela queria mostrar E assim Desculpa Não Entra na minha cabeça Que Essas duas músicas Aqui principalmente Foram feitas Para um cara Que ela teve Algum relacionamento Não entra na minha cabeça Porque É como eu estou falando É Que relacionamento Eterossexual Branco Padrão É esse Tão pesado Com uma carga Tão pesada Que a Camila viveu Que não existe isso Em Eyes on You Camila fala ali De uma relação Que ela meio que É A outra pessoa Acho que está dando Uns pulos Sabe Tipo Ela diz que está em casa À noite Mas a Camila está de olho Sabe que ela não está Sabe que está num bar Está no centro Então Mostram a Camila É Uma relação ali Onde a Camila está de olho Naquela pessoa Mas eles não tem nada Ali Muito certo Me lembro De uma época Ali em 2016 Se não me engano Onde a Lucy E a Lauren Andavam muito à noite Então Às vezes Tinha as coisas Do Fifth Harm E tal De manhã De tarde E à noite Elas estavam livres E a Lauren Saia muito ali Com a Lucy Com aquelas amigas Viam para o cemitério Não sei se vocês lembram Inclusive Houve ali Toda uma questão Do relacionamento Dela com a Lucy Talvez seja disso Não tenho como confirmar Mas sabe que às vezes Pode casar Porque eu não acho Que Camila e Lauren Estiveram juntas O tempo todo Eu acho que deve ter sido Uma relação Onde existia muito amor Muito medo E ficava naquilo ali Então eu acho Que como a Lauren Ela tem mais Um negócio de espírito Mais livre Você vê que ela vai E ela se entrega mais Eu acho que ela Não suportou muito Esse ficar Nas entrelinhas E tal Então eu acho Que ali naquele 2016 2015 Finalzinho 2016 Rolou isso Delas não estarem juntas Por algum motivo E talvez Não sei Vai que Eyes on you Seja Dessa questão Da Camila Está sempre De olho nela Está sempre ali Conferindo e confirmando O que ela está fazendo Ou não É assim Foi o que eu pensei Quando eu ouvi E li a tradução Pela primeira vez E é isso mesmo? Não Às vezes é para outra pessoa Às vezes é outra coisa Às vezes é outra história Não sei Só que Me veio isso na cabeça Comentem aí O que vocês acharam Sobre Eyes on you O que vocês acharam Ali se tem em relação Com Lauren Ou não Comentem aí embaixo E bom gente Seguinte Eu acho que as músicas Descartadas Vazadas Ou não usadas Muitas vezes Dizem mais E falam por si só Do que Músicas que foram lançadas E trabalhadas Muitas vezes Acho que Essas músicas Que vazaram Foram descartadas Do romance Da Camila Se estivessem no álbum O contexto do álbum Seria diferente Se a Camila Também estivesse sozinha Não estivesse Com relacionamento com o Sean Seria completamente diferente O direcionamento Do álbum A forma Às vezes Que eles iam trabalhar O álbum A forma que ela também Iria trabalhar o álbum Então eu acho que Tudo isso Ajudou muito Para ser uma era Completamente diferente Do que ela Tinha imaginado Como a própria Camila Falou em táxi Muita coisa Tem que ser revelada ainda Tem muita coisa Para ser revelada E provavelmente É só quando ela estiver velha Que vai acontecer Então você já imagina Se ela já pensa assim hoje Tipo, olha Não vou revelar nada hoje Vai ser assim Mais tarde Mais para o final da vida Então assim Se você está pensando Ai Luiz Estou pensando em morrer Morra agora não Anjo Pelo amor de Deus Já pelo menos espera Né Porque vai ser bom Eu juro Uma promessa Eu faço a vocês Eu posso até acabar Um dia com esse canal Eu posso até Parar de fazer vídeos Na internet Eu posso sumir no mapa Mas num dia Quando o Camila Vim à tona ali Dizendo Olha gente Ok Rolou alguma coisa E tal Eu só sumo Eu apareço do nada Para fazer um vídeo Para falar alguma coisa Porque porra A gente merece Né Ou pode acontecer Que não Né Também Pode acontecer Passar a vida E ninguém dizer nada Porque também pode acontecer Mas Pelo menos Pelo que a gente vê Na maioria dos casos Dos artistas E tudo mais Na medida que eles vão envelhecendo E que enfim A carreira está mais consolidada Ou enfim Desistiram Às vezes até da carreira Eles acabam contando as coisas E é aí que a gente vai saber A La Verdade Agora obviamente Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso O que vocês acharam Desses descartes Vocês acham também Que tem a ver aí O conceito seria diferente Se não tivesse um romance Ali da Camila com o Sean Vocês acham que não Que está todo mundo viajando Que essas músicas não são Né De Lauren nada É o Sean mesmo Que está com a luzinha nos olhos Comenta aqui embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Tchau